E por falar em funcionamento, gente, o PROCON de Três Lagoas suspendeu as atividades porque alguns servidores contraíram a Covid-19. Agora quem tem as informações é a Carol Beguelini. O PROCON que realiza atendimentos aos consumidores está com as atividades presenciais suspensas em Três Lagoas. A Prefeitura Municipal divulgou uma portaria suspendendo o atendimento ao público externo e os prazos processuais do PROCON do município devido à contaminação por coronavírus em funcionários do local. Essas atividades estarão suspensas pelo período de nove dias, a contar do dia 15 de dezembro até o dia 23 de dezembro. De modo a não prejudicar a população e garantir o atendimento ao público usuário, fica mantido o atendimento por meio telefônico das 7 às 11 horas e das 13 às 17 horas de segunda a sexta-feira através dos telefones 67 99272-6775 e 67992-657247. Serão priorizados os atendimentos destinados a reclamações e procedimentos e medidas de urgência que visem a evitar o perecimento de direito. Eu volto aos estúdios.